olá meu povo, eita gente mais uma chuvinha aqui no sítio mamueiro o tempo está fechado ali gente, pular dali dos grossos, maria da areia, tudo município de verdejante gente coisa boa gente rapaz, hoje está prometendo gente, choveu o dia todo, porque para ali gente, chega a estar esbranquicento, acho que é muita chuva viu é muita chuva, verdejante no momento está chovendo gente que coisa boa gente, chuvinha aqui no sertão está caindo pingos d'água na goteira gente verdejante de Pernambuco gente é uma coisa muito boa rapaz, uma chuvinha assim aqui no sítio mamueiro, que maravilha viu gente olha gente, tem um pé de mandacaru, está florando já aqui tem meus pezinhos de cajueiro, que está bonitinho gente, olha coisa boa gente o maracão já está bem, está muito bonito gente, olha é aqui no meu quintal, está bom gente esse aqui gente, está bem desenvolvido, e provavelmente ele vai florar o ano que vem a gente já plantou os pezinhos de bananeira aqui gente, olha, e já está pego, já pegou já isso aqui a gente plantou dois, porque o outro não ficou muito bom não, quando a gente arrancou ele, as raízes não ficaram todas coisa boa gente, olha pezão de manga e aqui estão os pezinhos de abacaxi gente, olha pezão de abacaxi e eu acho que ele vai colocar frutos já esse ano viu aqui tem a alcinha de milho gente a alcinha de milho do dos cumpadres do sertão mamueiro gente e é muito bonito gente, olha quintalzinho o sol está, olha agora apareceu o sol, mas está caindo uma garoa ainda e está começando a chover de novo gente e é doido para ir para a roça rapaz, dá uma olhada lá, dá comida dos bichos os porquinhos e as galinhas só que começou a garoa agora e eu só vou quando dá uma estiada já está querendo amadurecer gente, a seriguela os cachinhos de seriguela eita que maravilha gente, e o pé de acerola está está bem carregado viu aí gente, olha coisa boa hein gente aqui no quintal de casa gente essas maravilhas viu vou tirar uma aqui ó e é isso gente curta dê o joinha, se inscreva no canal tá bom gente o pé de um de macaxeira está quase do tamanho do pé de bananeira olha aí ó olha aí ó pesando pimenta essa aqui é sabiá com muito então é isso gente fique com Deus e até o próximo vídeo próximo vídeo e aí ae e aí ae ae Obrigado.